Olá pessoal, mais um vídeo no canal, mais um livro comentado aqui. Hoje nós vamos falar de um livro de não-vicção. Eu comentei no primeiro vídeo, que é o vídeo explicando o que vai ter no canal, e acho que eu já comentei em outros vídeos que um dos meus interesses é a religião comparada. Então, a religião comparada, você vai comparar a essência de cada religião, uma com a outra, enfim. E antes de você comparar as religiões, você tem que aprender um pouco sobre elas. Então, se você vai comparar, por exemplo, duas religiões, você tem que saber o básico de cada uma delas. Ao menos o básico, né? E depois se aprofundar. Então, algumas pessoas perguntaram pra mim se tem algum livro introdutório pra isso. Olha, livros introdutórios pra religião, pra história da religião, tem um monte. Tem um monte. Eu mesmo tenho vários. Escolhi um. Escolhi um. De fácil acesso, barato, tem versão mais econômica, tem versão mais cara, tem emcebos. Então, cada um escolhe aquela que achar melhor. Então, esse livro aqui. Chama o livro das religiões. Tá aqui, ó. O nome tá aqui. O livro das religiões. Deu pra ver? O livro das religiões. Os autores estão aqui, ó. Os autores. Deu pra ver, né? Eu vou ler aqui. Os autores são Jostengarder. Famosíssimo, né? Autor do mundo de Sofia, né? Conhecido no mundo inteiro. Victor Hellern. E Henri Nottaker. Nottaker, ou Nottaker. Sei lá qual que é a pronúncia. Os três são noruegueses. É claro que o livro foi difundido no mundo porque tem o Jostengarder, que é um autor mundialmente famoso que encabeça a lista dos três aqui. Então, o nome dele vem de livro. Então, colocaram o nome dele aqui em primeiro e depois os outros dois. Então, é isso aqui. Essa versão aqui, vocês podem ver, é aquela versão lá que a Companhia das Letras coloca como de bolso, né? Edição de bolso. Tem a versão mais frufruzenta lá, mais cheia de detalhes para quem quiser. Então, é isso. O que é isso aqui? Esse aqui é o roteiro básico das religiões. Ele vai falar das principais religiões do Oriente, vai falar das principais religiões monoteístas que surgiram ali no Oriente Médio, cristianismo, islamismo, judaísmo. Então, vai falar um pouco, ele não vai falar muito, tá? Ele vai falar um pouco das religiões africanas, porque, olha, a África é um mundo. Cada país ali da África tem um monte de pequenas religiões, ou se você quiser chamar de seitas, ou o que quer que seja. Então, para você estudar a religião africana como um todo, ali tem cinquenta países, talvez, seria uma enciclopédia. Então, assim, ele dá o básico da religião africana, que é como funciona as estruturas, a estrutura da maioria das religiões africanas. Estou falando das religiões africanas de base, tá? Aquelas que vieram já do povo africano, não as que foram introduzidas depois da colonização, porque isso aí todo mundo sabe. Depois da colonização, uma parte ficou cristã, uma parte ficou... Hoje em dia, basicamente, metade é cristão, metade é muçulmano. se você for... Porque a África foi retalhada pelo colonialismo europeu ali e uma parte pelo colonialismo árabe também. Então, uma grande parte é muçulmano e uma outra parte é cristã, seja católico ou seja protestante. Mas aqui ele está falando da religião de base africana, aquela religião que veio com o povo africano, não que foi introduzida pelos colonizadores. Então, ele vai dar um pequeno resumo em alguns casos, um grande resumo em outros, das principais religiões que existem no mundo. Todas as religiões? Não. Obviamente que não vai dizer todas as religiões. É impossível falar de todas as religiões. Por exemplo, acho que o psiquismo ele não fala aqui. Psiquismo é uma religião muito interessante ali da Índia, daquela região da Índia e ele não fala aqui. Então, ele não vai abranger tudo. Ele vai pegar o que é principal. Então, isso aqui é um guia básico de introdução ao tema. Aqui você vai ser introduzido ao tema e se alguma religião em particular daqui se interessou, aí você vai atrás de livros específicos dessa religião. Se isso aqui não bastar, depois eu vou colocar outros livros também que também são compêndios de religiões mais completos, talvez, para vocês irem atrás também. Se quiserem pegar mais informação básica sobre todas. Então, é isso. Ele tem uma parte muito interessante que foi a edição brasileira tem um apêndice que foi escrito pelo deixa que eu esqueci o nome pelo Antônio Flávio Pierucci que é um sociólogo brasileiro que ele fez um apêndice porque religião é um negócio muito interessante. Ele dá o básico das religiões pelo mundo e no final nesse apêndice é uma mini história da religião no Brasil o que é muito interessante. Ele vai contar, claro, os primeiros 300 anos, pelo menos, os primeiros 350 anos da história do Brasil só tinha catolicismo, era só a igreja católica que estava aqui. Então, ele vai contar isso e a partir do meio do século XIX e para o final do século XIX quando teve a abolição dos escravos que começaram a vir os imigrantes europeus e imigrantes norte-americanos também aí começou a introduzir aqui algumas religiões que não existiam e imigrantes ingleses trouxeram o anglicanismo e imigrantes alemães trouxeram o luteranismo imigrantes norte-americanos trouxeram o metodismo então aí as religiões cristãs de base protestante começaram a chegar no Brasil então aí o catolicismo já deixou de ser a única religião praticamente que existia no Brasil claro que eu estou aqui abstraindo as religiões o xamanismo que é a parte indígena da coisa eu estou abstraindo essa parte depois da igreja católica começaram a entrar essas vertentes do protestantismo junto com os imigrantes depois do anglicanismo o luteranismo o metodismo vieram os batistas vieram todos os outros que foram entrando depois aí chegou a parte dos dos pentecostais depois veio já no século 20 Assembleia de Deus Congregação Cristã e outros então ele conta toda essa parte ele conta como é que uma mini história porque deve ter umas 20 30 páginas não mais do que isso então não dá para você contar toda a história da religião no Brasil em 20 30 páginas então ele dá um resumo do que foi isso na parte cristã do catolicismo depois da introdução dessas dessas correntes aí do protestantismo até as mais modernas e ele fala também além disso ele fala das religiões não cristãs então ele fala do espiritismo cardecista que é um ramo muito importante aqui no Brasil eu eu nunca nunca procurei dados mas empiricamente eu eu seria capaz de dizer que o Brasil é o país que tem mais espíritas no mundo dado o tamanho da população brasileira e a quantidade de a porcentagem de espíritas que nós temos aqui é provavelmente o Brasil é o que tem a maior comunidade espírita cardecista do mundo então ele fala aqui dos dos espíritas conta um pouco a história dos espíritas cardecistas como é que começou e ele fala também das religiões consideradas africanas das religiões afro afro brasileiras podemos dizer assim então aí ele vai contar um pouco do candomblé e vai contar um pouco da umbanda o candomblé que é basicamente do jeito que ela chegou da África ela continua e a umbanda que é um mix a umbanda é um sincretismo se bem que sincretismo hoje em dia você falar em sincretismo com religiões de dois três quatro mil anos de existência todas elas pegaram um pouco das outras o que que é o cristianismo se você for pegar o cristianismo ele tem uma base de tudo os mitos muitos mitos que tem na bíblia você tinha nas religiões anteriores já tinha na mesma botâmica já tinha no Egito então eu não vou entrar nessa parte para não ficar muito grande o vídeo mas assim como você tem todas as religiões vem de alguma outra elas pegam partes de outras e ele coloca aqui também a Umbanda que é como sendo uma religião tipicamente uma religião tipicamente brasileira que ela mistura um pouco do candomblé com o espiritismo o cardecista com o cristianismo e dá uma uma religião em teoria nova deve ter cento e poucos anos talvez não sei se tem cem anos deve ter cem anos talvez então é isso o livro trata ele é dividido entre partes tem as religiões orientais nos monoteístas as africanas as asiáticas ele conta uma parte de filosofias religiosas filosofias como é que eu vou dizer filosofias místicas ou comportamentos assim que não tem relação com religião ele fala aqui do humanismo fala do materialismo fala de outras coisas do iluminismo que são comportamentos não são religiões mas são comportamentos e no final tem esse apêndice muito interessante contando um pouco da religião brasileira então para quem quer saber um pouco da história das religiões tem a formação de cada religião tem a quantidade de gente que pratica no mundo onde os países que são os principais focos dessas religiões os principais redutos diz um pouco sobre a doutrina de cada uma delas os costumes os hábitos o que pode o que não pode então é assim é história geral conhecimento geral das religiões esse livro é interessante então é isso eu acho que vocês vão gostar pelo menos quem se interessa pelo tema vai gostar não é absolutamente completo porque o que tem de religião no mundo seria absurdo abarcar num volume desse aqui então é o básico do básico mas tá bem escrito e bem colocado então é isso não esqueçam que esse esse canal aqui é um veículo que eu utilizo também pra divulgar meu trabalho de palestras e aulas particulares se alguém tiver interesse tem o contato no no vídeo na descrição do vídeo tem o contato é onde que é aqui é nunca certo o local é se você gostou dedinho pra cima se você não gostou dedinho pra baixo você quer saber quando tem vídeo novo no canal não sabe quando tem vídeo novo no canal muito simples você clica inscrever no canal pronto simples toda vez que eu colocar um vídeo você vai receber um e-mail do youtube esse e-mail às vezes tem um delay ele às vezes leva um dia pra chegar mas ele chega e aí vai dizer pra você olha tem um vídeo novo no canal aí você clica e assiste muito simples então esse vídeo eu consegui fazer um pouco menorzinho não chegou a 13 minutos felizmente então é isso continuem mandando sugestões de livros na medida do possível eu vou atendendo a todos comentem embaixo critiquem façam o que acharem melhor desde que não me xinguem e também não adianta xingar minha mãe porque ela já faleceu então fora isso qualquer comentário é sempre bem-vindo uma saudação eu vou atendendo a todos eu vou atendendo a todos